Música Já pensou um festival que reúne a juventude de todo o planeta? Eu não sei o que falar, acho que deve ser bom, acho que é gostoso. Eu acho bem legal, nunca conheci um pessoalmente, mas já vi vários programas me mostrando, eu gostaria de conhecer. Você já participou de algum festival assim? Não, ainda não. Acho bacana, bem interessante, vai acontecer logo mais? Olá, eu sou Dalfino Guila, sou de Moçambique, represento a Federação Mundial para as Juventudes Democráticas e vim cá ao Brasil para vos dar uma grande boa nova, que é a notícia da realização do Festival Mundial das Juventudes Estudantes aqui na América Latina, no Equador, em Quito. O primeiro festival aconteceu em 1947, em Praga, na Tchecoslováquia, e reuniu 17 mil jovens sob o lema Juventude Unida por uma Paz Duradoura. De lá para cá, o evento já passou por Moscou. Varsóvia Berlim Pioiang Caracas Entre muitas outras cidades, o jovem Humberto participou da sexta edição do festival em 1957. No festival, a gente cantava, a gente ouvia as músicas e, sim, confraternização. Agora, não vem. Confraternização. Existia confraternização com vários países. Ele se emociona ao lembrar do evento. O desejo de paz para todo mundo. E o desejo de paz para o mundo todo. Tudo. Emoção. O festival vai mostrar para os jovens de todo o planeta a nova cara da América Latina, mais livre, participativa e democrática. Quem for ao festival vai encontrar de tudo. Vai encontrar desde debates, desde animação, desde cultura, desde exposições, que vão desde gastronômicas a culturais, que vão desde a nossa forma de estar, cada um na sua região, no seu país. O que eu tenho que fazer para participar? Você, jovem, que quer participar do maior encontro de juventude de todo mundo, que é o 18º Festival Mundial da Juventude Estudante. Venha participar conosco, venha compor o Comitê Nacional de Mobilização, que fica na 13 de maio, 1016, na Bela Vista. E para mais informações, você pode acessar a página da UJS, www.ujs.org.br